Boa noite, seja bem-vindo ao Bloco Desinformativo de hoje. As crianças são o melhor do mundo, é isso que sempre temos ouvindo ao longo das nossas vidas. Mas será mesmo assim? A reportagem especial desta noite junta numa sala de aula várias crianças para explicarem como devem os adultos resolver os problemas mais complexos da humanidade. Um debate, como sempre, conduzido pelo David Campos Ferreira no Bebés aos Chonés. Para todos, boa noite. O maior debate da televisão está de volta aqui à antena para discutir as questões mais permentes e galvanizadoras da nossa sociedade. Queremos nós viver num mundo melhor? Ou é mesmo neste estado das coisas que vamos deixar o mundo para as gerações vindouras? E quem terá as melhores soluções? Será a sabedoria dos mais velhos ou a inovação dos mais petices? Esta noite é a eles que daremos a palavra. Damos não, que dou eu. Se as esticam, lá terei-o de aplicar um corretivo, como se dizia no meu tempo lá em Valência. Acabou, eu não quero mais palmas, vamos lá ver. Se eu ouço mais palmas, vai a canalhada toda daqui para fora. Vamos lá ver. Manino Turinho, eu vou começar por si. Qual é, na sua opinião, o maior flagelo que a humanidade por aventura atravessa? São as questões climáticas? É o crescimento dos movimentos extremistas? Ou é a alienação de parte da sociedade, do sistema político e dos políticos? Olá, estou-se aqui na sala. Eu não digo ao Inês que ela é uma grande ranhosa. Toma, toma, toma. Vamos lá ver, vamos lá ver. Temos de manter aqui a ordem. Responda-me lá então à pergunta. Eu acho que o maior problema que nós, prontos, temos que aguentar é mesmo os problemas prontos que nos afetam lá em casa, professora. Ah, a economia doméstica. Eu disse que não percebo nada, professora. Desculpa, eu não quero ter mais irmãos. E não sou a única. Até tenho um vídeo muito fixe para mostrar e mostra que é mesmo assim, professora. Quer ver? Ah, sim. Bom, se tem um vídeo, peça então à realização, ao Carlos Lucas, por favor, que nos passe a passar essas imagens para vermos aqui esta noite. Eu vou te dizer. O que? Eu estou morrendo. O que você estava pensando? Por que você teve que... só ter um bebê que você teve dois? Então, por que você... Isso é exasperador. Exasperador? A Maia. Porque... Porque você só teve dois. Então, por que você quer fazer... Por que você quer ter outro bebê e just replace one of your babies if there's too much? Imagens muito fortes, muito esclarecedoras, mas continuemos o debate. Eu já avisei, eu não quero palmas, por favor. Estamos a perder tempo com palmas e não debatemos o essencial. Vamos lá. Se continuam as palmas, vai tudo aqui para fora ou fecha a sala de aula? Vamos lá, vamos lá. Ora, menino João, bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado por estar esta noite também aqui connosco. Obrigado. Obrigadinhos. Vivemos em tempos de conflito, com muitas opiniões muito extremadas. Os extremos quase que se atocam. Galvanizam já uma boa quarta parte da sociedade. Na sua opinião, será que este é um dos dilemas que teremos no futuro? Olá, olá, mãe. Olá, pai. Eu não te liria. Eu acho que não. Eu acho que o principal problema é que temos a mesma falta de respeito para com os outros. No outro dia, fazia três anos, três, veio o Toninho, que nós chamamos aqui de Tontinho, aqui na escola, e roubou o meu bolo. E em casa já tinha acontecido pior com a minha mana. O meu pai até se amou. Mais imagens, mais imagens. Esta noite é um currupio de exclusivos. Vamos lá ver então essa gravação caseira do pai do menino Joãozinho. Uma festa rija, como se diz lá no Norte, hein? Mal, mal. Eu já disse, mas eu já disse, eu não quero o pau, mas vamos a ver, acabou. Vamos seguir o debate e agora com uma outra temática, que coloco ao menino João aqui, e que se aprende com a justiça, a morosidade dos processos de investigação e também das ações judiciais. Temos nós um sistema legislativo eficaz ou o emaranhado de leis acaba por tornar a justiça obsoleta. O problema principal está no castigo. Castigo. Nas prisões. É nas penas que é isso que o menino quer dizer. Ah, meu racismo de escola. Vou querer, só que ganhei um pão de papé a Ana Cresa, como o Marco do Big Bar, deu à sonha, tinha ficado dois dias sem comer doces no bar e ainda tive de ir para a biblioteca, mas tinha umas coisas muito tascanhas, cheia de folhas, cheia de dedos. Então, mas está-me a dizer que aprendeu a lição? Não, aprendi nada. Não, aprendi com a minha prima. Ela era pré-dois e a professora dela nunca mais a vai pôr de castigo. Eu tenho o vídeo e tudo. Eu logo vi que vinha aí mais conteúdo, eu logo vi. Vamos lá ver o vídeo da menina e da professora da pré-dois. Vamos lá, faz favor. Sim. Sim. Você foi em time out. There's no excuse. Você foi em time out. Eu não disse que ia em time out. Você foi em jail e em time out. Bem, eu me telli você, Linda. Meu nome é Linda. Então, você se senta lá em time out, little bad little girl. No, eu me te dei uma coisa. No, não te dei me. Se eu não era aqui, eu ia seguramente ter um dia de fora. A determinação, a sagacidade, a tenacidade e a bravura nestas palavras. Mas estará a próxima geração preparada para os desafios que estão para chegar? Terão eles todas as ferramentas que vão precisar ao longo das suas vidas. Haberá pão ainda no supermercado quando acabar o programa de hoje para eu amanhã de manhã poder fazer umas torradinhas? As questões que importam ser respondidas nestes babés e chorés já a seguir a uma curta pausa, ao intervalo para atualizar as notícias no Bloco de Desinformativo. A emissão segue agora contigo, David Guedes Carvalho. Até já. Agora podem bater palminhas. Vamos lá. Isso. Ora aí está. Obrigado. A infância e os desafios para a humanidade estão esta noite a ser debatidos nesta edição especial que aqui fazemos. É tempo para uma curta pausa. Voltamos daqui a pouco com mais notícias do país e deste estúdio. Até já. Sejam novamente bem-vindos. Esta noite temos estado a escutar os mais novos e o diagnóstico e soluções para os problemas do presente e do futuro. Afinal serão mesmo eles que terão de lidar e resolver esses problemas a bem da sobrevivência deles próprios. O debate é com sempre conduzido pelo David Campos Ferreira que hoje está numa sala de aula repleta de crianças. Eu não volto a pedir para não haver mais palmas. Eu já vos disse, temos pouco tempo. Daqui a nada está o diretor de programas a dizer que lá estão a esticar o tempo e que depois vem a multa. Acabou, hein? Canelhada. Boa noite, boa noite. Sejam então bem-vindos à segunda parte e à última destas bebés e chonés. Eu estou aqui nesta sala de aula com vários jovens que têm muito a dizer sobre o presente e sobre o futuro do país e também do mundo. Já ouvimos alguns deles, mas muito ainda há a responder. É por isso que eu vou pedir aqui ao Sebastião, este menino que aqui está e que já ganhou um prémio de melhor picotado de 2023 e no ano passado tinha já conquistado, não é assim, o prémio de ida ao panico com menoridade, não é verdade? Ora, então é aqui um campeão o Sebastião. Vamos lá ver essas palmas. Bom, o Sebastião até merece. Ora, Sebastião, diga-me cá, com esse espírito de vencedor, como é que se vencem os desafios que os adultos de hoje vão deixar aos adultos da manhã? Como é que será o seu caso, Sebastião? Olá. Olha, eu não sei. A professora nunca ensinou-se a pergunta. Ah, mas nem um palpite, menino Sebastião. Ah, para tentar adivinhar. Eu acho que é por causa disso que os alunos e os adultos são muito complicados. A mana uma vez mandou um vídeo para o WhatsApp, ainda agora a contar o que o pai fizeram quando nós não estávamos em casa e não era bonito. Oh, Diacho, um vídeo dos pais quando os miúdos não estão em casa. Eu esse não posso passar, Sebastião. Ah, Diacho. Pais, pois, passar. Não tem mal nenhum, pá. Ai, vamos à confiança, hein? Vamos à confiança. Vamos lá ver então o que é que aí vem com o vídeo que o Sebastião quer partilhar connosco. Minha dia começou a ser bem, até às 9 horas. É quando eu me acordou. Minha pai disse que há duas coisas que nós podemos abrir no mar. um torio de darker. Uma cofé, E duas e um torio Não tem algo Hayır,需 pro realidad. beicheO meu. Minha mãe disse que se pergunta se ela pudesse se ter desfaz desfazotação dessa coisa que muita gente. Mas ela me au니다, euラoube mais. Legendos que está acontecendo? Checkada. Me dane-lo. Chmac problema. É muito claro. Essa merca eu relâgo nunca a fordi. Chmac CAM upbekou o nosso dia do конце de characteristic. Yes, makes her cry all the time. I gave them couples therapy before. Sometimes when you're crying, you gotta ask yourself, am I dating a boy or an onion? Olha que bem explicadinho, sim senhora! Uma visão muito real dos dramas que os nossos jovens hoje têm de suportar nas costas. Tenho ainda tempo para ouvir mais um jovem que está aqui na plateia desta sala de aula. É o Francisco. Chiquinho para os amigos, Kigo para a família. Aliás, Chicão no Partido, de tudo o que ouvimos aqui nesta noite, nesta sala, em jeito de balanço do programa de hoje, o que é que tem para nos dizer, Chicão? Eu tenho uma coisa para dizer e eu não esqueceria de dizer. Até trouxe uma coisa para... Um vídeo, um vídeo, claro está. É a geração do Tiki Moki, a geração das Selfies, dos telemóveis Smarties. Bem, então, olhe lá o vídeo que o Chicão nos trouxe esta noite. Vamos lá ver. Olha, e com esta me feico, tão novos e já com vontade de lazer. Até me faz lembrar, ai, das viagens de comboio que eu fazia em família para as veias grandes. Nessa altura, não só discutia a poluição que os comboios de então faziam no percurso, junto à costa, pô, 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 lá íamos. Mas é assim mesmo, como dizia o poeta. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Resta saber o que o futuro trará de vontades para esta geração que aqui esteve esta noite, neste Bebes e Chonés. Cá estaremos para o debate, para a análise, para a discussão, sem palmas, numa próxima oportunidade. Boa noite a todos, muito obrigada. A emissão continua agora, no Bloco Busio Informativo, com o David Guedes Carvalho. Até à próxima, boa noite. Para as palmas. Ah, vamos embora. Acabou, eu não quero mais palmas. Um debate, sem dúvida, esclarecedor. Recordo as previsões do tempo para amanhã. Prevê-se que o céu esteja acima das nossas cabeças e que as temperaturas sejam as que marcam os termómetros. É tudo por hoje, foi o país e este estúdio. Depois das férias, voltaremos com mais notícias que não são notícia. Boa noite. Até lá. Tchau.